Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem o vídeo por aqui. Também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eualai, vou deixar passando por aí. Pra vocês irem lá me acompanhar. Vou deixar passando do Gato também, na verdade, ele vai deixar passando dele também pra vocês. E eu trouxe, gente, essa pessoa aqui no pré-Dia dos Namorados pra quê? Reagindo as minhas lingeries. Esse vídeo era pra sair antes do Dia dos Namorados, mas eu acho que ele vai sair depois. E é sobre isso. Eu vou botar especial Dia dos Namorados e vocês fingirem que eu postei antes, tá? Porque, gente, esse vídeo vocês me pediram muito, 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 né, amor? Eu também. Tu também me pediu. Gente, então, o que acontece? Eu pedi várias lingeries, só que não foram todas que chegou, só chegou quatro. E uma eu esqueci em casa, que eu tinha comprado. Então, assim, chateada. E esqueci também o roupão, porque no vídeo que eu gravei, eu gravei com roupão, pra ficar mais fácil, né, de falar pra vocês. O que é que vai acontecer? Eu vou mostrar pra vocês a lingerie antes, sem o Lucas aqui. E aí, eu já pronto, eu vou gravar ele vindo e vendo a minha reação. E aí, ele vai dar a nota dele pra lingerie, de como que ficou. Detalhe, eu não experimentei nenhuma, não sei se vai ficar tudo certinho, tudo ok. Mas também tô ansiosa. Vou mostrar pra vocês, vou deixar também passando a foto do lado, pra vocês verem como fica no corpo da modelo. E é isso, hein? Tá preparado? Tô ansiosa. Tá ansiosa. Eu posso sair? Já. Gente! Começam lá. Aí, gente, é isso. O Lucas vai sair, vou mostrar aqui a primeira que eu vou usar. Não, não vem agora, só quando eu chamar. Vou começar com essa daqui, ó. É uma branca. Ela é muito fofa, gente. Eu espero que dê tudo em mim, né? Porque só tem quatro pra me mostrar. Aí, ó. Olha isso aqui, gente. Bem garota, bem bonequinha, bem fofinha. É bem curta, né? Óbvio, é uma lingerie. Aí, isso aqui, você coloca na perna, né? Ai, gente, queria mostrar como ia ficar no meu corpo, né? Belíssimo. Mas não vai dar, não vai ser possível. A calcinha, olha como que é. A frente transparente. E atrás é simplesmente só um fio. E a sobra, meus amores, ela é basicamente isso. Um vestido com essas partes aqui na perna, tudo. E aí, eu vou colocar aqui. Vou chamar o Lucas pra ver. Não vai dar pra mim falar muito, né? Com a lingerie. Vou tentar botar a blusa por cima, se caso eu for falar alguma coisa. Porque eu realmente esqueci o roupão. Eu esqueci que eu ia gravar esse vídeo. Eu até trouxe as coisas, mas esqueci o roupão. Mas ela é muito linda, ó. Eu comprei na Shein mesmo. Olha o detalhe dela aqui na frente. Coisa mais linda, gente. Ela é toda transparente. E aí, eu vou colocar e vamos ver qual vai ser a nota do gato. Gente, já coloquei. É a coisa mais linda do mundo. Não dá pra mostrar muito, ó. Mas é muito linda. Deixa eu falar pra vocês. Nós estamos em uma pousada, né? A gente alugou no RBB. Provavelmente, não sei se esse vídeo vai antes ou depois. Se for antes, você vai saber. Tá sabendo antes que nós estamos. Mas eu tô gravando pra vocês. E aí, o que acontece? Essas lingeries eu comprei exatamente pro dia dos namorados. Que é amanhã. No caso, a gente veio pra poder aproveitar o dia dos namorados. E aí, por isso que eu tô gravando antes, né? Porque depois que eu usar, não vai ter graça mostrar. Aí, eu já tô gravando antes por conta disso. Mas já coloquei ela. A coisa mais linda, gente. Vou chamar o Lucas. Calma. Pode vir, mas vai fechar. Gente, mandei ele colocar um pano. Porque pra eu poder posicionar, fica... Você quer sentar aqui na cama ou quer? Vai lá, como eu não cair ainda. Vai cair, porque... Vai, pode sentar. Espera. Vai, pode vir. Tira a mão da boca. Já pode virar? Não pode virar, não. Pode virar, já? Tá. Gostou, amor? Não, não pegou. Gostou, amor? Qual é a nota que você dá com essa longe aí? Acho que é um mil. Mil? Uma 10 de 10, amor. Mil de 10? Gostou muito. Muito, muito. Tipo... Gostou muito? Acho que você vai amarrar pra baixo, né? Eu acho que você vai amarrar aqui. Parabéns. É, amor, não é o presente? É, tem um brilhado pra você. Seu presente, ele já me gaste. Tá bom, não? Tá ótimo. Amor, não é pra tu se tampar, não, amor. É. E assim, ficou bom também? Ficou melhor. Muito melhor. Grande, né? Bem grande, né? Comprida. E assim, ficou melhor. Assim ficou melhor, amor? Ficou, amor. Vai acabar com o vídeo, né? Não vai, pode sair sim. Pode sair. Oxente, vai levar o travesseiro junto. Leva a blusa. Vai, lá o travesseiro. Não, não encosta não. Não pode encostar. Não, não quero ver nada não. Não quero ver nada. Ai. Gente, essa foi a primeira lingerie. Eu vou mostrar a outra pra vocês. Só botar a blusa assim pra eu conseguir falar, né? Gente, realmente. Essa lingerie é muito linda. É assim, é só um vestidinho, mas que eu não tenho que ir muito de usar a lingerie branca. Mas ela é muito linda. Gente, tem umas enfim, tem mais várias chegando. Vou colocar essa azul que eu nem lembro algumas como que é. Deixa eu ver essa. Eita, eita, eita. Gente, passeada. Nem lembrava, ela tem os detalhes dourados. Gostei dos meus bijuteria agora dourada, né? Olha o detalhe dela aqui na frente. Coraçãozinho. Tem essa transparência aqui. Essas pedrinhas aqui em cima. É bem trabalhado os modelos. Inclusive, eu vou tentar deixar os ID pra vocês aí. Mas vocês podem tirar prints também da foto que eu vou deixar pra vocês verem como fica no corpo. Acho que vai ficar ótimo. Aí vem essa calcinha. Eita. Ô, gente. Aí ela... Eu acho que ela gruda aqui atrás, ó. Deixa eu ver. Nem sei como faz isso. Ó, atrás dela é assim. Fina também. Bem fininha. Tudo eu pego tamanho G, gente. Que eu fico com medo de não dar. Pego tamanho G. E aí veio também aqui, ó. Gente, o que é isso? Passada. Será que é de botar no pescoço? Vou ter que ver porque eu não lembro. Será que é de botar no pescoço? Gente. De botar assim e a pessoa segurar. Eu acho que é isso. mesmo. E isso aqui eu acho que é uma meia. Eu vou ver direitinho como coloca e vou deixar a foto aí pra vocês. Porque no momento eu não vou estar sabendo como é a foto. Mas vocês vão estar. E aí eu vou colocar aqui, né? Vamos desenrolar aqui com isso. E vamos ver. Gente, já coloquei. Meu Deus, que vergonha. Já coloquei. Olha isso aqui, gente. Literalmente tem... É um negocinho de puxar. Mas eu acho isso aqui é muito frágil, né? Mas é muito linda essa lingerie também. Eu amei, 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 amei. Muito assim. Ela é mais ousada, né? Do que a branca. A branca é mais menininha. Essa daqui é mais ousada. Dependendo da cor que você colocar, o azul acho que não deixa tão ousado assim, mas mesmo assim tá assim. Que aí eu ia ficar louca comigo com essa lingerie pastada. Tá preparado? Tá preparado? Você gostou... Não abre! Ah, tá com a travesseira no rosto. Não, não olha. Senta mais pra ponta da cama pra dar pra ver pro... Putz. Não olha, amor. Senta. Deixa eu ver se tá certo. Deixa eu ver se tá certo. Vai, um, dois, três, e... Não tá me preocupado. É, hein, que chora. Pra frente, né? Pra frente por quê, amor? Aqui. Atrás, como? Como? Eu sei. Eu estou dessa. Eu sei. Eu acho muito... Não. Eu acho que é o jeito que você gosta, né? É, é. Eu tenho desacessórios. Mô, mas pra que você tá com essa almofada ainda, amor? Nada. Fica aí. Eu não me preocupo. Não dá tempo pra te ver. Eu acho que você puxar? Não. Mas, lógico, é bem. Não, não tem que puxar muito forte assim, né, gente? Não sei lá. É um enfeite só. Aham. Gostou? Quer encostar? Quer? Ah, pode. Ah, tranquilo. Não, mãe. Não tem que puxar muito. Não tem que puxar muito. Não tem que puxar, não? Aham. Aham. Pode botar o braço, se volto. Seja mais um pouquinho. Aham. 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 Agora, deixa eu ver aqui. Não tem problema pra não testar ainda, tá? Tá bom. Caraca. Só fazer. Já testou? Uhum. Vai arrebentar? E tu não vai usar? Vou botar aqui em tua. Não, não passa. Tá bom, não, velho. Eu vou mostrar o outro. Aham. E vai ele com o travescinho. A próxima, gente, é uma vermelha. Eu também tinha comprado uma vermelha muito linda. Queria muito que ela tivesse chego, mas eu não comprei pela Shain. Eu comprei por outro lugar. Mas aí veio essa daqui. Que é até um pouco o mesmo estilo que essa dali. Tem uns negocinho aqui, meio coisa de coca. Nossa, essa é linda. Olha, é um corset vermelho. Olha a coisa linda. Tudo. Aí ela tem uns negócios aqui pra você fazer grudar na calcinha, né? Na parte de baixo. Ou atrás. E a calcinha dela é assim. Ó. Normal, básica. Renda na frente. E um pouco mais coisinha atrás. E aí... Tem uns negocinho aqui pra te colocar na perna. Aí eu vou colocar aqui. Vou chamar ele. Essa daqui também tá linda. Ô! Pode vir. Pode, mas tá um pouco. Não olha. Não olha. Senta. Antes de você abrir, dá a nota da anterior. Não olha pelo vídeo. Não, não tá. É... Você esqueceu de dar a nota da Azul. Eu acho que foi mil de dez. Mil de dez de novo. Você deu na branca mil de dez. Tá. Mil... Mil e quinhentas de dez. Por causa do acessório. Qual a sua expectativa pra essa? Ah, agora é um pouco de você que pode ter falado assim. Não, mas essa é menos que a Azul. Não olha, amor. Não, você tá me olhando. Por menos e... Não, não valeu. Porque eu ia plantar a cor, você já viu. Não, juro por Deus. Então, a cor você acha que é. Bom, se for pelo que eu gosto, é preto. Não, não tem nenhuma preta. Se você reformou. A preta que eu escolhi não chegou a tempo. É vermelho? É vermelho. Vai. Pode? Pode. Oxe, tá corrindo a mão por causa de quê? Tá corrindo a mão por causa de quê, amor? Fazer. Beber, tá calor. Tá calor. Tô com calor mesmo aqui dentro. Acho que eu tô emocionada, tá quase. Gostei. É quase um filme, né? É. Gostei, mas... Gostou mais que eu virei? Mas vai ser um pouco mais simples, né? É uma coisa igual a outra. Deixa eu ser assim. Não tem nada de simples aí. A Mandeira não tá ajudando. Quê? A Mandeira não tá ajudando. Tem nada de simples aí. Ah, tem nada. Não. Então nenhuma de elas é simples. Não, com você nada fica simples. Ah, tá, entendi. Tchau, mas você vem aí. Não, Mandeira, não faz isso. É um pouquinho? Não. Tem certeza? Não. Vai, amor. Qual a nota que você dá pra essa? Essa é mais simples? Você acabou de falar que não é simples? Não, tipo, se for dar lingerie... Não, porque no final você vai ter que escolher uma. Eu já escolhi uma. Você tem uma última. Tem uma ainda? Tem. Você quer essa última? Não. Essa é... É bonita, 500. Tá olhando pra mim, gente. Fala pra mim. 500. Vamos lá, Bruno. Vai botar outra? Eu vou botar outra. Tá bom. Não sei pra você botar comigo na mão, não tá? Vou botar a minha aberta. Vai, Senhor. Gente, improvisei aqui de novo pra poder mostrar a última lingerie pra vocês. Essa daqui é um tom que eu não tenho nenhuma, gente. Na verdade, eu não tinha nem azul também, mas é bem diferente dela também. Olha. Ela é uma sainha. Eu acho que essa daqui é a saia, né? Ela tem até esse detalhe aqui, ó, pra poder ficar justinho. Aí tem isso aqui pra colocar nas pernas também, igual as outras. Ela é toda de renda. Tem essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui tá com uma carinha de que não vai dar nenhum. Ou vai, né? Tá bem pequenininha. Aí a calçola. Que renda na frente. E o fio atrás, né? Essa daqui, gente, só dá pra usar assim mesmo pra fazer uma graça. Porque é sem condições. Olha essas coisas aqui de botar na perna. Que eu vou ter que ver a foto, como que bota isso. Porque é muito complicado. Olha. A parte de cima é assim, ó. Bem bonita. A cor é bem diferente. E é isso. Última lingerie. Vamos ver a última reação do Lucas. E simbora. Vou colocar aqui agora. Gente, eu tô aqui com a última verde. Vou chamar o Lucas agora. E aí, vamos ver. Eu vou falar pra ele também falar o que cada uma reflete pra ele. E é isso. Amor. Oi. Tá de olho fechado? Pode. Pode. Não olha. Você tá olhando do reflexo. Tá assim. Pode. Não. Calma, tá nervoso? Não, filha. Amor, essa é a última. Não olha. Essa é a última. Você dá a última nota. E... E nada, amor. Só isso, só. Calma. Aí depois, no final, você vai escolher qual você mais gostou, tá? Tá bom. Vai, tá bom. Vai. Olha o que você ia gastar, vai. Gostou? Tem uma. Isso é aquela corradinha? Isso aqui? Tá dobrando. Tá onde? Tá assim. Eu achei que essa parte era pra trás, né? Pra frente. Ele já tá na boca. Tá achando? Não sei. Não sei. Qual é a sua nota? Mil de dez. Mil de dez. Então, você tá entre três, né? A vermelha vai descartada que foi quinhentos. Não. Eu tô... Eu dei... Mil de dez também. Só que pela... A lingerie, aquela era mais simples, concorda? Ah, tá. Sim. Entendeu? Essa daí mais detalhes e tal. Você gosta de detalhes, irmão? Gosto. Mas é o modelo que traz detalhes. Você pode agora uma pergunta. De todo... Fala... Descreve todas. Cada uma. A primeira branca. Você acha que ela... Eu mais cheguei, tipo assim... A branca? A branca e a... Não. Você fala, tipo assim... Ah, uma é mais tal coisa. Uma é mais elegante. Uma é mais... Tá, não. Mais ousada. A branca é mais, tipo, mais... Todas são sexo, mas ela é, tipo, mais delicadinha. Mais menininha. Isso. A azul é mais... Mais aqui. Mais pra... Que pô, pelo. Que eu não entendi. Pra marcar a ousadia. E... A vermelha. A vermelha é, tipo assim, algo que dá pra tu botar por debaixo da roupa, tipo, se a gente for pra um lugar... Gente, dá uma mão transparente, entendeu? Não, não. Você vai botar a roupa, entendeu? Então, mas ela é... Aqui não tem forno. Não, você não tem... Você vai botar uma roupa por cima dela. Ah, não. Ela tem forno sim. Você vai botar uma roupa por cima dela, tipo, passa mais batido. Se a gente for pra outro lugar... Mas ela torna, tipo, o quê? Torna, tipo, uma surpresa que... Tô falando, se fosse pra usar, se fosse pra uma surpresa, que eu ficaria feliz. Tipo, uma surpresa, se a gente for desjantar em algum lugar, tipo, tá com a roupa ali, eu nem percebi. Ou se a gente fosse pra outro lugar, ou se a gente fosse pra casa. Ela transmite o quê? A vermelha. É, ela transmite... É isso que eu te falei, tipo, algo, tipo, uma surpresa aqui, mas também seduz, entendeu? Ah, tá. Entendi. E essa aqui? E essa é, tipo... Você gostou da cor dela? É diferente? Gostei. Não usei uma cor assim. Nunca. Vai usar? Não sei, depende de você. Ah, não. Pode fazer as rádios. Fala. Não, não. É... Gostei dessa também, e essa é, tipo, a branca. Só que é uma cor diferente, né? Só que essa aqui, você acha que é... Transmite o quê? Transmite a mesma coisa que a... Transmite a mesma coisa que a branca, mas ela tem mais detalhes. Ela não chega a ser menininha, mas ela tem mais detalhes. Eu acho que essa aqui é mais mulherão. Isso. A branca mais menininha, ela é do mesmo estilo, assim. É, essa é mais mulherão, mas também não perde de... De ser menininha um pouco. Aí a azul é mais P. É, a azul é P e a vermelha é, tipo, algo mais um... Rápido. Mas não é jeito. Gente, um rápido. Não, tipo assim, algo que não vai precisar de tanto... Mistério, tipo, mexer, botar, demorar, trocar, tirar. Isso. Olha aí, tipo, se a gente tiver a ser menininha... Uma coisa é mais prática. A gente já tocou ela por baixo, chegou no lugar, já tô pronta. Isso, tipo, vamos ali, parar, entrar no cara. Entendi, entendi. Ela tá dando um susto, mas é mais prática pra você. Entendi. Entendeu? Uhum. Quero não encerrar o vídeo, né? Vamos encerrar o vídeo e começar outra parada. Não, vamos não. E aí, o que você achou do vídeo? Gostou? Achei que o vídeo parece sem encerrar, gente. Não se esqueça de escrever no canal. É, tá até se embolando, gente. Deixa seu like aí, não deixa de seguir eu e a Laís. E é isso. Por favor, quem puder me ajudar, deixar no comentário, na parte 3. Porque sobrou a Arlândia Rê que não chegou e ela esqueceu. Tá bom? Você vai ficar muito grato. Meu Deus, vai aqui, ó. Vai ficar nua. É isso, gente. Vou encerrar o vídeo. Vem cá, agora, de todas, qual que você vai escolher pra amanhã hoje ou não? Pode ser a branca pra hoje e a azul pra amanhã. Gente! Tem a minha dia do namorado. Ai, não tem a minha cabeça do namorado. Hoje a gente olha uma coisa mais amorzinha. É início de dia do namorado. Entendeu? Branca, azul, aí a gente finaliza com a vermelha. É quanto? 3, né? Com a vermelha e a verde quando chega em casa. Ah, entendi. Entendeu? Mas a gente vai pra casa? Se você quiser, fica com a semana. Tem 4, longe aí. Dá pra revisar o lado. Lá, os outros que você quiser. É isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se despediram muito pra gravar esse vídeo. E cá estamos nós. A reação do gato. Eita, como tá sorrindo. Mas é isso, meus amores. Agora eu vou tomar banho. Porque eu tô com muito calor. Porque eu fiquei aqui. Eu tô pegando fogo. Também. Vamos tomar banho. Eu vou tomar banho também. Gente, quem quiser descomoer esse vídeo de brincadeira com a gente. Deixa aí no comentário as dicas. Que brincadeira? Não, porque às vezes eu converso com vocês de algumas coisas. Mas a gente acha que alguns vídeos antigos que elas não podem achar legal. Ah, tá. Tipo, brincadeira de casal, né? Aqueles vídeos que você tem antigamente. Se vocês tiverem alguma dica, pode deixar aí no comentário. Se for de lingerie, eu agradeço. Valeu? Tamo junto. Mas é isso, meus amores. Esperamos que vocês tenham gostado. O vídeo ficou mais curtinho. Mas é isso. Foram 4 lingeries que chegaram. Só pra não deixar vocês sem vídeo. Eu acho que esse é o dia dos namorados. Se der, eu posto no dia dos namorados mesmo. Se não, vamos esperar. Mas é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!